Tá ventoso, mas olha aí ó, tá saindo um blackzinho pra gente, vamos mandar ele pra vida aqui ó, galera do YouTube, vai pra vida também, vai lá garoto, vai embora, vamos lá pessoal, vamos atrás de mais, olha aí galera, primeiro peixinho do dia, olha que black lindo, na top stick, sem rattling é outra coisa né, o peixe não resiste, olha aí ó, beijão cara, beijão Vamos soltar ele aqui, olha aí meus amigos, blackzinho engatado aqui ó, conjuntinho, o Diago 1000 com uma rocaido 14 libras e ó, o blackzão lá engatado ó, olha lá, e outra cara, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem outro black embaixo dele, ai que cena linda rapaziada, vamos lá, vamos tirar esse aqui, vamos ver se pegamos outro Bom dia galera, olha aí ó, mais um na top stick, que felômeno, olha aí o bezinho do spin blade ó, só o anzol com 3 graminhos e a colherzinha aqui com o free shed ó, topzera, vamos tirar aqui e já vamos mandar ele pra vida, olha aí ó, vai, vai embora Aí pessoal, mais um bezinho, aqui na pescaria com o Johnny, com o preto, olha só cara, eu acho que é o maior que eu peguei hoje, peguei ele aqui ó, utilizando a montagem bem simples, mas está bem fisgado Aí ó, que é o spin blade né, só a colher, com o anzol offset e um free shed, aí ó, peixão, vamos soltar ele Passada, do blade é uma lógica né, não vou vir aqui na terra do cara e pegar peixe maior que ele né Ele deu chance, ele viu o peixe e falou, joga ali que tu vai pegar Tá aí ó, tá aí ó, um brinde, um 2021 excelente né, pra nós e todos os amigos com muita saúde, peixe, que é o que interessa, saúde e depois é muito peixe, vamos soltar o soltar Não é concreto, é água Esse foi para os mimimi, abraço Moçada, de vó Crow, um black bass ó, um anzolzinho da camalesma mesmo, 4 gramas Aí ó, a gente estava passando, ó, tem mais um ali ó, vou tentar mostrar ele pra vocês Tá vendo ali Johnny? Tá vendo ali ele? Vamos lá, tenta pegar ele então Tá vendo ele ali né? Sim, eu acho que é esse aqui ó Não, tem um da esquerda dele, nossa esse eu não tinha visto, vamos ver se vai pegar Foi, passou pelo outro Tá ali ele ó, tá vendo? Bem na minha frente agora Beleza moçada, tá aí ó, vamos soltar ele aqui, mandar ele pra vida, valeu Meus amigos, mais um bese agora foi na minhoca da camalesma, beleza? Olha aí ó O bichão é guloso demais véi, meu Deus do céu Tchau